Oi, tchuchu cative, o sonho com você E como foi teu sonho, me conta que era essa dor Oi, tchuchu cative, o sonho com você E como foi teu sonho, me conta que era essa dor Só eu e você no salar, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu futebol De manhã, de tarde, noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chupinha Vem com o João, vem com o João João do Fizê Oi, tchuchu cative, o sonho com você E como foi teu sonho, me conta que era essa dor Oi, tchuchu cative, o sonho com você E como foi teu sonho, me conta que era essa dor Só eu e você no salar, vamos brincar de rima Aquele que não souber, vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu futebol De manhã, de tarde, noitinha Então tira minha sainha Eu ganhei minha chupinha Mentira, mentira Alô, salas, promoções e eventos Alô, Marcelo, Mabi Alô, Carlos Cortez Ai, DJ Ita E aí, DJ Ita E aí, DJ Ita